Eu acho que a mídia, tudo, tá tendo muito incentivo, né, Cunem? Às vezes pessoas que nem são LGBTs estão entrando por... Eu vejo como moda. Você vê artistas se assumindo, né? Não sei se pode falar nomes, né? Porra de... Alguns artistas. Cunem Anitta beija mulher e homem. Gianniquini assumiu pansexual. Então, muitos artistas estão assumindo. Você vê séries de... Muitas estão normalizando demais. Então, isso virou uma moda. E as pessoas querem experimentar. Porque virou uma moda isso aí. Você beija homem, beija mulher. E virar com essa bagunça toda que tá virando. Entendi. O que você acha, Laís? Olha, assim, eles defendem muito o respeito, né? Nos aceitam, nos respeitam. Mas, assim... Que nem esses dias eu falei num vídeo que uma pessoa me criticou. Eu falei, engraçado que... Quando a gente resolve sair do armário e se assumir... É purpurina. É glória. Bate palma. Faz festa. Vem pra cá. Mas quando a gente resolve sair do vale... Daquele grupinho... Eles que buscam por respeito... Eles não têm respeito nenhum. Então, assim... Eles lutam por uma causa que nem eles conseguem manter. É como se vocês estivessem traindo eles. É como se estivessem traindo eles, entendeu? Então, assim... A gente não tem que... Tipo assim... A gente respeita a decisão deles. Assim como a gente quer respeito pela nossa decisão. Nós estamos defendendo aquilo que a palavra de Deus diz. Se tá lá escrito que o pessoal de Sodoma e Gomorra tava lá se inflamando suas paixões. O homem deixando o uso natural do homem. E passando a se inflamar nas suas paixões. A mulher também deixando o uso natural. Diz que é pecado. Se o Senhor abominou aquilo e destruiu. Diz que é tudo errado. Que tá errado. Que não deve ser assim. A gente vai compactuar com aquilo. Ainda mais muitos. O pessoal mesmo fala que nem da igreja da Lana Holder. Mas eu não sei que tipo de evangelho é aquele. É uma igreja inclusiva. É, inclusiva. Mas a palavra de Deus ela é inclusiva. Nós que devemos se adaptar a ela e não a palavra se adaptar a nós. Que a palavra fala que é maldito aquele que tirar ou acrescentar algo da palavra. Pregar que Deus é amor é fácil. Vai pregar arrependimento. Vai pregar a verdade. Vai pregar pra falar assim, ó. Sai dessa prática. Que isso não agrada a Deus. Gente, vamos se arrepender? Nenhuma igreja abraçou a gente aqui. Mas a gente criou essa igreja aqui. Mas vamos se arrepender? Vamos largar o nosso pecado? Porque a criação da igreja não é uma... A criação da igreja não é um lugar para arrependimento. A criação da igreja é um lugar... Pra eles viverem confortáveis no pecado deles. Perfeito. É pra eles ficarem confortáveis. É, a verdade precisa ser dita. Eu vou falar o que queiram ou não. Entendeu? Doeu, doeu. É o posicionamento dela. Tem machucado que... É, gente. O povo fala... Ai, não sei o que. Mas, gente, é opinião. Não gostou fazer o que? É só dormir que passa. Não é verdade? Mas, então, assim. A gente não pode querer enfiar a goela abaixo. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Né? E Cristo falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que a gente vê aí, muitas das vezes, não é pregado isso. Ai, vem aqui como que você está. A gente te abraça. A gente te ama. Fica do jeitinho que você está, que Deus te ama, tá? E vai ficar por isso mesmo. E aí, quando o Senhor vir pra separar o joio do trigo, vai ter os mil anos de arrependimento. Só que sem o Espírito Santo de Deus na Terra. Aí, pegou, hein? Aí, eu quero ver. É onde que todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor.